Hum, 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 hum É bom, é bom Hum, 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 hum É bom, é bom Uma taça de chandon Um calor no entredom Cê tirando meu batom É bom, 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 bom Uma taça de chandon, um calor no edredom Cê tirando meu batom é bom, 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 bom Uma taça de chandon, um calor no edredom Cê tirando meu batom é bom, 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 bom Uma taça de chandon, um calor no edredom Cê tirando meu batom é bom, 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 bom Uma taça de xandom, um calor no edredom Cê tirando meu batom é bom, 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 bom Uma taça de xandom, um calor no edredom Cê tirando meu batom, meu batom Uma taça de xandom, um calor no edredom Cê tirando meu batom é bom, 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 bom É bom, é bom Essa tichando, tudo meu batom, você vai ver que é bom, é bom Essa tichando, tudo meu batom, você vai ver que é bom, é bom